É o que importa Perdurei o meu fuzil na bandolira Pois a limão bota a cara, vê que nóis na diva Vira no baile, chama atenção de todas elas O menino trajadão, ela mostra o pé de fraia O menino trajadão, ela mostra o pé de fraia Quando ela vira no baile, ela vem jogar xerê Quando ela vira no baile, ela vem jogar xerê Vou traficar certinho pra virar gestão da boca Por mim, várias xerecas, por menor a vida louca Por mim, várias xerecas, por menor a vida louca Eu tô de golpe de pedreira nas faixas rosa Tô na minha favela e eu tô de volta No plantão eu vou bocar, estourar as notas Se usar limão vem tentar, nós troca, tiro toda hora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que nova, usa limão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que canta, usa limão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que nova, usa limão até chora Então desce pistola, na pista tô de melhota Minha água que canta, usa limão até chora Então desce pistola É o quanto importa Minha água que canta, usa limão até chora Minha água que canta, usa limão até chora Minha água que canta, usa limão até chora